Eu acho que eu tenho uma característica até, que eu me emociono mesmo, assim, né? A gente, esse final de semana, a gente foi dar uma entrevista com o Alexandre, me esqueci o sobrenome dele agora, bem característico, do Dr. Pet, falando da estopinha, a cachorrinha dele que faleceu. A entrevista foi emocionante, foi tão humana, a maneira como ele colocou, sobre a ausência, sobre a dor do luto, que mesmo eu tendo feito a matéria, eu chorei gravando com ele, eu chorei depois que eu vi a matéria, voltou para mim, eu estava assim, gente, desculpa, eu me emocionei. Mas até perguntei para as pessoas, falei, gente, eu posso tentar me controlar, mas eu não valho nada, eu chorava vendo cena de novela que eu gravei, de tarde eu via a noite chorava, quer dizer, eu já sou bem, graças a Deus, né? Eu vejo as coisas, eu me emociono, eu vejo matérias, eu me emociono. É o teu lado, a atriz, que será que mexe um pouco? Eu, por exemplo, não posso ver matéria com alguma coisa, uma criança foi assassinada, algo que aconteça de mal com uma criança, eu não aguento, eu fico arrasada, eu fico super mal, eu fico bem emocionada. Eu vejo história de superação e eu fico emocionada. Eu acho que, por mais embrutecedora que a vida seja, a vida é, né? Para todo mundo, cada um sabe, a dor é a delícia de ser o que é, já dizia a música. Mas eu acho que eu mantenho uma coisa em mim muito palpitante ainda, viva, que é a capacidade de olhar para o outro e me identificar com ele. Eu tenho muita empatia pelas pessoas, sabe? Então, eu olho as coisas, eu falo, gente, se eu fosse essa mãe, gente, se eu estivesse naquela situação... Nossa, mas, então, assim, eu vejo, eu fico muito... Tchau, tchau.